Olá, meus amores! Eu sou o Rodrigo e esse aqui é o Canal Sortir. Amores, hoje vamos voltar para um quadro muito legal desse canal, um quadro que eu sempre amei fazer, que é o Ajuda Sortir. Como funciona o Ajuda Sortir se você nunca participou de um? Vocês mandam um e-mail para o e-mail canalsortir.com e a gente lê esse e-mail, nós não vamos expor o nome, não vamos expor nada e vamos fazer tipo uma central de ajuda aqui para a gente dar opinião, falar o que a gente acha e tentar, de alguma forma, ajudá-los sobre o que vocês estão passando. Hoje vamos ler um e-mail, não vou falar de quem é, até assim, a pessoa até falou que eu poderia falar o nome, mas eu escolhi não falar o nome porque envolve outras pessoas, envolve a história de muita gente e a gente prefere manter isso em segredo, né? Mas, e é até importante que vocês escutem isso, porque pode ser um problema que vocês estejam passando na sua casa. Então a gente pode ajudar. A situação de hoje, nós falaremos sobre uma pessoa que está sendo convidada a sair de sua casa ou vulgo ser sendo expulsa de casa. E nós vamos conversar sobre a nossa opinião, mas vamos lá para ler o e-mail da pessoa. Eu vou, conforme eu vou lendo o e-mail, eu vou dando minhas opiniões aqui sobre os assuntos, depois a gente faz uma conclusão, tá bom? Ó, porque o e-mail é bem grande. Oi, Rô, tudo bem? Em uma das últimas lives do Instagram, falando nisso, participe das lives do Instagram, se você não me segue, é arroba Rodrigo Sorti. E comentei que estava correndo o risco de ser expulsa de casa e disse que mandaria um e-mail explicando a situação e esqueci totalmente. Faz parte. Gente, vai ser polêmico, eu já li o e-mail e vamos falar aqui um pouco sobre a religião. Então, ó, já prepara aí, porque vamos ser polêmicos nesse assunto. E aos 13, por livre e espontânea pressão, dediquei a minha vida e me batizei nessa religião. Primeira coisa, gente, eu vou dar uma opinião aqui. Jamais se batize ou faça qualquer voto se isso não é da sua própria vontade. Não faça isso para agradar as pessoas, não faça isso para agradar a igreja que você está, não faça isso para agradar outras pessoas. Faça porque é uma livre escolha sua. Você decidiu fazer isso. Então, eu digo isso em todas as religiões, tá? Batizado na evangélica, aqui como é batizado também na testemunha de Jeová. Tudo que você for fazer uma escolha religiosa, faça por você. Não deixe que ninguém escolha por você. Já começa uma primeira opinião aí que os avôs dizendo, mas a situação da pessoa aqui é... Isso já aconteceu. Elas já escolheram por ela. Não sei se conhece alguém nessa religião, mas tem uma coisa chamada desassociação. Não conhecia. Aprendi nesse meio aqui. Resumindo brevemente o que é isso, quando uma pessoa batizada comete um pecado grave e descobre os anciões superiores da igreja, discutem o caso e se acharem que é muito grave ou que a pessoa não se arrependeu, ela é desassociada. Aí a minha pequena opinião, tá? Humilde opinião. Não tem como dizer pra vocês se é correta ou não. Eu não acho que a vida religiosa nossa tem que estar na mão de pessoas. Porque pessoas erram, pessoas têm opiniões delas. E aí eu acho que a nossa vida religiosa tem que estar nas nossas mãos e principalmente nas mãos de quem nós acreditamos. Então assim, né? Cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, cada um com o seu Deus. E aí cada um acreditando aquilo que faz jus da sua fé. E tá tudo bem. Mas o importante que é você e a pessoa superior, o ser superior do qual você adora. E tá tudo bem. Então eu já não gosto muito dessas religiões onde a sua vida tá baseada a um julgamento e a um STF religioso, né? Não acho legal. Tá, mas o que que isso tem a ver? Quando uma pessoa é desassociada... Olha, gente, essa parte, presta atenção aqui, essa tal da desassociação aqui, eu achei assim, é pior do que ser desassociada de alguma outra coisa. Ela não pode ter nenhum contato com ninguém da igreja que seja batizado. Mesmo que seja da família. Olha, eu achei isso aqui extremamente triste. É polêmico, é triste, não concordo. Meu posicionamento é extremamente sobre isso. Eu acho que, acima de qualquer religião, acima de qualquer crença, acima de qualquer coisa, o amor ao próximo e o amor à pessoa da sua família e dos seus familiares tem que estar acima de tudo. Gente, se vocês ouviram o sorim, sorim é o ar querendo atenção, tá, gente? Faz parte aqui do Ajuda do Sorteio. Depois que você acabar o Ajuda do Sorteio, eu vou lá fazer um Ajuda Mozinho. Que é Ajuda Mozinha e Ajuda Doguinho. Não, Ajuda Mozinho foi eu. Ajuda Mozinho, tá, amor? Ajuda Mozinha, eu acho. Foi entrar lá no cantinho de tristeza, gente. Ah, já dou atenção. Ó, vamos voltar lá. Aí que começa o verdadeiro problema. Em 2017, eu contei para a família que sou bi. Minha avó disse que foi a maior decepção da vida dela e que sentia mais nojo em saber que sou bi do que o pai dela que abusava sexualmente dela quando criança. Eu achei isso um extremo absurdo, gente. Um extremo absurdo. Primeiro, porque assim, a nossa sexualidade não causa mal a ninguém. Vamos deixar bem pontuado isso. Se você tá aí e você não conhece sobre a nossa sexualidade, você não conhece sobre a sexualidade bi, gay ou qualquer outra sexualidade que seja diferente daquilo que você conhece, não nos julgue, porque não te faz mal a ninguém. Só cabe a gente, só cabe a nossa própria vida. Então, ter nojo da gente por causa da nossa sexualidade é porque você não conhece, você gerou um preconceito e pior do que isso, você tá gerando um preconceito sobre algo que você nem devia se meter. Pouco tempo depois de sair do armário, tomei a decisão de sair da igreja porque tive muitos problemas lá e também não fazia mais sentido pra mim estar ali. Eu também não faria nenhum sentido pra mim, tá? Eu acho que é, se eu estou numa igreja no qual as pessoas acham que tem o direito de me julgar e julgar a minha sexualidade, sendo que a minha sexualidade não faz mal e não cabe a essas pessoas, sim, é a mesma atitude que eu tomaria. Vocês podem ter certeza. Pouco tempo depois de sair, o pessoal da igreja descobriu que eu soube. Na época, eu evitava falar sobre isso porque eu ainda não me aceitava. Total seu direito, amigo. Se você não se aceita, se você está numa situação onde você não quer contar pras pessoas, a sua sexualidade cabe a você e você não precisa sair contando pra ninguém. Eu acho que esse é o total direito. Quando souberam os anciões de lá, o tal do STF da igreja, quando souberam os anciões de lá vieram falar comigo e me mostrar na Bíblia por que minha opção sexual era errada e se ofereceram para me ajudar a abandonar esse estilo de vida. Gente, meu estilo de vida não tem nada a ver com a minha sexualidade. Meu estilo de vida é o como eu vivo, meu estilo de vida é o que eu como, meu estilo de vida é onde eu moro, meu estilo de vida é onde eu trabalho, meu estilo de vida é um monte de coisa que não tem nada a ver com a minha sexualidade. Então, STF da igreja, vocês erraram aí no jeito de falar. Primeiro que sexualidade a gente não escolhe, né, mano? É, estilo de vida você escolhe, agora sexualidade você não escolhe, gente. Então, assim, amigos do STF da igreja, vocês estão errados. O engraçado é que alguns anos atrás, quando comentei com eles que tinha depressão e que constantemente me cortava, eles ignoraram totalmente. É muito engraçado que, assim, essas igrejas nos quais eles julgam muitas pessoas, que eles se acham juízes, por isso que eu estou falando da STF da igreja, a gente usando um exemplo, porque é um exemplo de dizer que eles se acham juízes da religião, eles acham que eles têm o direito de dizer o que deve e o que não deve ser feito e ali determinar sentenças para a pessoa se ela deve ou não continuar na igreja. Por isso que eu estou chamando, assim, ironicamente de STF da igreja, tá? É muito errado que quando eles precisam se preocupar com o amor ao próximo, que é uma pessoa que realmente está precisando de ajuda, uma pessoa que realmente está precisando que você estenda a mão, eles não estendem. Então, assim, se você está numa igreja e as pessoas colocam as leis da igreja acima do amor ao próximo, comece a desconfiar que talvez você está indo em algum lugar estranho. Vamos dizer assim, bem estranho, porque o amor ao próximo e o amor ao ser humano tem que ser o eixo principal de qualquer religião. Se a gente está falando de uma religião que é baseada no cristianismo, o cristianismo, Jesus foi a principal pessoa, o principal ser da humanidade que doou a vida dele pelo próximo. Então, não faz nenhum sentido você abandonar uma pessoa que está precisando de ajuda, mas na hora de julgar, você ser o primeiro a julgar, né? Isso está lá na Bíblia, né? Tipo, primeiro olha o entrave que está na sua cara antes de você olhar o graveto que está no olho do outro, né? Então, né? Eu não sei se eu falei exatamente do jeito correto, mas olha primeiro para si antes de você olhar para o próximo, né? Dos erros... Olhe para os seus erros antes de você olhar os erros dos outros, né? E quando pensei sobre isso, só aumentou a minha convicção de que não fazia sentido eu estar lá. Se importaram tanto com a minha sexualidade, mas quando busquei ajuda sobre algo que colocava a minha vida em risco, eles só ignoraram. Eu acho que você está certíssimo, porque você tem total convicção, realmente, que esse lugar não é para você. Você percebeu que eles preferiram te julgar do que te amar e de te acolher no momento que você precisava. Então, eu acho que você está certíssimo de ter saído nesse lugar. Saiam de lugares tóxicos. Se você visualiza que aquele lugar é tóxico para você, você... Existe, gente, muitas igrejas. Existem igrejas que aceitam nossa sexualidade, existem igrejas que pensam de forma diferente e igrejas que não são de atacar as pessoas ou de dizer que a gente está errado. Então, procure um lugar, gente, que você se sinta confortável, que as pessoas realmente demonstrem amor e que estejam prontas para estender a mão para você e não para poder te botar com julgamento ou dizer que você está certo ou está errado. Então, vamos continuar aqui. Enfim, o tempo foi passando e eu sumi da igreja. Só ia lá, só em eventos específicos, porque minha avó insistia muito. Eu mudei bastante desde que saí de lá. Eu busco estudar mais, me posiciono politicamente sobre assuntos polêmicos como feminismo, aborto, racismo e o próprio meio LGBT e etc. Importante, gente, nunca deixe que a religião ou algo que você viva te faça não buscar conhecimentos sobre esses assuntos, conhecimentos para que você tenha um posicionamento político e um posicionamento social. Que já anule, né? É, nunca deixe que a religião anule os seus conceitos e aquilo que você precisa. Gente, estudar é muito importante, principalmente questões sociais e políticas. Não siga um líder de forma cegamente, porque você pode estar sendo enganado. Infelizmente, gente, quem é um líder é um ser humano. Ele pode estar te direcionando para algo errado. Então, tenha a sua consciência política e a sua consciência social, não determinada por alguma pessoa, mas sim determinada pelos seus conceitos e pelo seu conhecimento. Coisas que na igreja são completamente erradas, ninguém pode se posicionar sobre esse assunto. Ó, eles deixam as pessoas cegas. Confirmando o que a gente estava falando. Então, só de falar sobre essas coisas na minha rede social já é o motivo para eu ser desassociado. Deixa eu só concluir um pedaço aqui. Gente, é muito importante que não são todas as religiões. Às vezes, eu comento algumas coisas sobre religiões aqui e eu vejo muito nos comentários que as pessoas são generalistas. E elas falam assim, não, porque toda religião é errada, todo evangélico é errado, toda igreja não sei o que é errada. Não, gente. São pessoas, pessoas corretas e pessoas erradas. Eu me considero evangélico, não me sinto condenado pela minha sexualidade, sou polêmico mesmo nisso. Um dia eu ainda faço um vídeo para poder falar para vocês sobre o meu posicionamento, sobre a questão religiosa e da minha sexualidade. Eu não sei se eu faço um vídeo mais profundo sobre isso. Mas, então, não vamos generalizar, tá, gente? Vamos generalizar que todo mundo é assim, todo mundo pensa desse jeito, todo mundo pensa de tal forma. Inclusive, fica aí uma dica, uma tarefa de casa, assista Orações para Bob, que ali eles falam um pouco da teologia inclusiva. E a teologia inclusiva é exatamente essa questão deles aceitarem a nossa sexualidade e saber que nós nascemos assim e que a nossa sexualidade não é uma escolha. Inclusive, gente, uma frase no mozão aqui que eu vou já deixar aqui para vocês gravarem na cabeça. O mozão falou aqui, eu já vou dizer, é Busquem respeito. Aceitação é a escolha da outra pessoa. Então, se a pessoa nos respeitar, estamos felizes, entendeu? Aceitação, infelizmente, cabe a cada um. Então, só de falar sobre essas coisas, continuando o e-mail, então, só de falar sobre essas coisas na minha rede social já é um motivo para eu ser desassociada. Outra coisa, o pessoal da igreja ficou sabendo que eu cheguei a namorar uma menina que fui para muitas paradas LGBT e que não esperei até o casamento para ter relações sexuais. Pecados gravíssimos, segundo eles. É, gente, novamente eles lá, pronto para poder fazer o julgamento. Pronto para poder julgar. Antes do início do surto da pandemia, os anciões vieram falar que iam marcar uma reunião para falar sobre esses pecados e ver o que deveria ser feito. Gente, quando eu estou falando sobre STF desses anciões, eu jamais vou questionar a estrutura que as igrejas se organizam. Não tem nenhum problema ter anciões, não tem nenhum problema ter uma estrutura, ter um pastor, ou ter a forma como uma igreja se organiza no modelo dela. O que eu estou aqui dizendo é a pessoa julgar a nossa sexualidade e principalmente determinar se aquilo é ou não algo certo. Então, assim, ela determina e expulsa uma pessoa da igreja. Expulsa e ainda obriga outra pessoa a nem falar com uma pessoa da família, nem falar com essa pessoa. Então, assim, na minha visão, por isso que eu estou dizendo que esses anciões parecem um STF aí da igreja. Então, longe de mim, de questionar qualquer estrutura de igreja, seja ela qual for, tá, gente? Deixa bem claro isso. Eu estou dizendo aqui o posicionamento e a forma como eles se posicionam referente à nossa sexualidade. Continuando o e-mail, agora eles estão esperando o fim do isolamento social para poder vir aqui em casa e poder falar sobre isso. Eu não vou voltar para a igreja porque eu não vejo o menor sentido nisso e também não vou fingir estar arrependida por todos os pecados graves e por ser como sou. É certíssimo, amiga. Não precisa se arrepender sobre isso. Nossa sexualidade não é um pecado. Foi uma luta para me aceitar e não me permito fazer isso. Perfeito. Como falei antes, quando uma pessoa é desassociada, ela não pode ter nenhum contato com ninguém que seja batizado. Ou seja, se isso acontecer comigo, eu não poderia ter nenhum contato com a minha avó por ela também ser batizada nessa igreja. Isso é uma questão triste, gente. Dividindo famílias, né? Religião, gente. Não pode dividir famílias. Religião tem que unir famílias. Tem que unir as pessoas. Não só família, mas pessoas com pessoas, né? Religião tem que disseminar a empatia entre as pessoas. O amor ao próximo. Faz todo sentido a gente amar o próximo. É isso que deveria ser, né? Mas aqui eles estão falando que vão dividir a família. Eu e a minha avó já conversamos sobre esse assunto e ela falou que não aguentaria viver comigo na mesma casa sem poder falar comigo. Então eu teria que sair de casa. Eu achei isso um absurdo. Por isso, aquele dia na live, falei que a questão não era se e sim, quando vou ser expulsa daqui? Aí vem outro problema, né? Depois eu acho que eu junto esse problema com a questão de ser expulsa, tá? Mesmo trabalhando, não consigo juntar nenhum dinheiro porque tive alguns problemas com o banco. Minha mãe mora no mesmo lote que a minha avó, então eu não poderia morar com ela. E também temos muitos problemas. Ela nunca me aceitaria lá, mesmo que eu morasse em outro lugar. Meu pai parou de falar comigo desde a época de eleições por me posicionar nas redes sociais contra o presidente. Ele é bolsominho, fanático. Não vou entrar nas questões políticas, mas vocês já sabem o meu posicionamento político, né? Vocês já sabem o que eu penso. Mesmo antes disso, eu tinha perguntado se tinha alguma possibilidade de ir morar com ele caso fosse necessário. Ele viu a mensagem e eu estou esperando a resposta até hoje. Não tenho muito o que fazer sobre isso. Estou fazendo diversos cursos para melhorar minhas chances de conseguir um bom emprego e enviando muitos currículos para ver se consigo um emprego melhor. Até porque meu contrato já acaba em juros. Resumindo, estou... Logo estarei sem casa e sem ter para onde ir. Gente, vamos lá. Vamos falar a minha opinião agora. Senta que agora a gente vai bater um papo sobre isso. Eu acho que essa realidade de ser expulso de casa é a realidade de muitas pessoas, de muitas pessoas que eu converso e falo que os pais por não aceitarem a sexualidade, eles acabam expulsando. E eu acredito que a situação da amiga aqui é uma situação até pior porque é uma situação onde a igreja está estimulando com que ela seja expulsa e principalmente dividindo a família. Eu sei que o maior problema aqui não são as pessoas que acreditam nisso e que acreditam nessa fé cega, nessa fé onde divide as famílias. Eu acho que o maior problema que a gente tem que tratar aqui é a situação da nossa amiga que está sendo expulsa. Nessa situação, a primeira coisa é a gente tentar conversar com os nossos pais. Então, assim, converse com os seus pais, fale com a sua avó, converse com ela. A realidade, olha, você está me expulsando, eu não tenho para onde ir, a minha situação é essa e você acha que você está fazendo o caminho certo? Você acha que você está colocando o seu amor à frente da sua religião, à frente da sua crença? Lógico que a parcela das pessoas que vão mudar ou pedir opinião depois dessa conversa é bem pequena. Essa é a grande verdade. Infelizmente, pessoas que são fanáticas na religião, elas preferem se abdicar do amor para poder cegamente seguir uma liderança ou seguir alguém que está direcionando ela de uma forma incorreta. E não digo que a religião que está direcionando ela de forma incorreta, porque se você for ler os textos da maioria das religiões, se você for ler realmente a Bíblia, se você for ler o Alcorão, se você for ler vários textos religiosos, a maioria deles prega o amor e o amor ao próximo e o amor ao ser humano e a valorização do ser humano. Mas, infelizmente, existem líderes religiosos que são pessoas que direcionam os seus seguidores de uma forma fanática a fazer coisas erradas, coisas que não valorizam o ser humano, que colocam o ser humano em segundo plano, aonde a liderança e a ordem dele está acima do amor ao próximo. Então, sempre comece a prestar atenção porque numa situação como essa, você precisa entender a realidade da sua família e sua família segue por um direcionamento cego, você precisa se preparar muito mais ainda. Então, numa situação onde a sua família não sabe, se prepare para um dia você sair de casa, se prepare para você ter uma estrutura que foi o que eu fiz. Meus pais, eu sabia que são religiosos e que eles não aceitariam minha sexualidade. Então, eu comecei a me preparar desde muito novo para poder sair. Mas, lógico, a gente não sabe o tempo que isso vai acontecer, a gente não sabe que a gente pode se preparar muito. Certas questões adversas, como aconteceu com a nossa amiga, situações com banco, situações financeiras, dificuldades financeiras, pode colocar a gente numa situação muito mais complexa. E aí, a gente tem que entender que nós precisamos dos aliados. Quem são os aliados? são nossos amigos que estão dispostos a nos receber numa situação como essa. E se não temos amigos que estejam dispostos a nos receber numa situação assim, você precisa procurar os aliados, que são as ONGs LGBTs de acolhimento. Inclusive, eu estava vendo algumas ONGs, aqui a gente tem vários locais. Aqui em São Paulo tem a Casa 1, estava vendo lá em Brasília tem a Casa Rosa. Então, assim, em vários lugares existem ONGs que estão dispostas a ajudar. Então, é muito importante que você busque alguém para que te ajude. Então, busca na sua família uma tia, busca um amigo, uma prima, um primo. Então, busque alguém que possa te acolher, alguém que coloque o amor acima de qualquer coisa e te acolha. Se caso você não encontre alguém próximo que faça esse acolhimento, aí sim você vai atrás das ONGs e de algum lugar de proteção para você conseguir estar protegido. mas é muito importante que você entenda que mesmo a qualquer coisa que você passa na sua vida e qualquer coisa que venha te abalar com uma situação como essa você sempre tem que ser forte. Eu sei que é muito difícil, eu sei que eu em milhares de situações que eu passei na minha vida eu tive que tomar decisões de ser forte e às vezes não é fácil, às vezes não é fácil a gente ter que arregaçar as mangas e falar assim eu vou lutar para conseguir o meu espaço, eu vou lutar para alcançar o meu espaço e alcançar o meu lugar mas é muito importante que você não deixe que isso te abata que isso deixe com que você se sinta uma pessoa fracassada porque você não é essa situação só vai te fazer uma pessoa mais forte uma pessoa mais resiliente uma pessoa disposta a fazer de tudo para poder conseguir sobreviver no meio dessa sociedade totalmente doida no meio dessa sociedade totalmente preconceituosa e nessa sociedade que muitas vezes nos aponta o dedo mas pensa que nessa mesma sociedade que nos aponta o dedo existe pessoas que estão para nos acolher existem pessoas que estão aqui para nos abraçar pessoas que estão dispostas a te estender a mão e te levar para um lugar muito maior então numa situação como essa não deixe-se abater seja uma guerreira seja uma pessoa que vai ultrapassar isso não é fácil eu acho que assim muitas vezes a gente fala em frases frases motivacionais frases tentar te posicionar para conseguir algo maior mas eu falo que o que mais me ajudou na minha vida quando eu estava passando um monte de problemas várias situações de preconceito várias situações complexas foi eu entender e acreditar um dia melhor viria um amanhã eu sempre falo essa frase inclusive uma frase da bíblia que eu falo o choro pode durar uma noite mas a alegria vem no amanhecer então acredita e foca no amanhecer foca no melhor e nessa situação é buscar apoio buscar ajuda buscar um abrigo e buscar fazer o que você está fazendo que é buscar estudar buscar uma profissão buscar cursos fazer de tudo para você ter a sua independência é muito importante você que vive numa situação de famílias preconceituosas busca a sua independência busque ter a sua vida busque conquistar as suas coisas porque você vai depender muitas vezes somente de você você vai ter que muitas vezes lutar por você e acreditar que você vai conseguir então o mais importante disso tudo é lute por você olhe para o seu futuro e pense planeje estruture pensa o que você pode fazer e isso eu digo em todas as áreas gente em muitas áreas a gente pode sair buscando emprego em loja a gente pode ir buscando emprego em um monte de outras coisas a gente pode buscar ONGs que nos capacitam para poder fazer outras coisas buscar amigos que estejam dispostos a te ajudar ou até mesmo te financiar um estudo então você precisa buscar aliados e principalmente buscar ajuda de pessoas que queiram te estender a mão mas principalmente se ajudar e pensar no seu futuro e pensar em construir algo para que você não dependa de ninguém e você consiga sim dar a volta por cima e falar eu venci eu posso te dizer amiga que eu venci mas eu venci baseado a muita luta arregaçar a manga e ir para cima da situação e fazer acontecer e é isso que eu te digo faça lute pela sua vida conquiste os seus sonhos busque não vai ser fácil não vai ser fácil vai ter um monte de pedra no caminho vai ter um monte de coisa acontecendo mas você tem capacidade de ultrapassá-las e você tem capacidade de ter um futuro melhor então essa é a minha mensagem é isso que eu desejo assim imensamente que você consiga conquistar imensamente que você consiga passar por essa fase e mesmo que a sua avó permita que você fique na sua casa comece a buscar a sua independência porque não dependa com que pessoas determinem o seu futuro que pessoas determinem aonde você deve ou não morar faça a sua história construa o seu alicerce e construa alicerces fortes para que você possa ter um futuro brilhante mas é isso espero ter ajudado essa é a minha opinião é isso que eu penso mas se tiver mais coisas se você quiser conversar vocês sabem que eu estou sempre à disposição tem uma ajuda a sortir pode mandar um e-mail a gente faz uma ajuda a sortir parte 2 da situação inclusive depois conta a sua história conta como foi conta o que aconteceu porque a gente vai e volta aqui e fala do vídeo o que foi acontecendo aqui se essas dicas deram certo se essas dicas não deram certo o que você fez porque estamos aqui para poder ajudar porque afinal somos a família sortir estamos aqui para poder ouvir uns aos outros e para poder apoiar uns aos outros eu só sou a voz de vocês aqui mas ao todo somos uma grande família e é isso gente amo muito vocês muito obrigado e se precisarem de alguma coisa mande um e-mail canalsortir arroba gmail.com já coloca lá hashtag ajuda a sortir e aí a gente vai conversar sobre o assunto que você tem falando sobre todos a gente vamos falar sobre relacionamento vamos falar sobre família a gente está aqui para poder ajudar no que for preciso mas é isso meus amores beijo tchau